Pessoal, essa semana nós tivemos o início da estação de outono, que é logo após o verão, que é a estação mais chuvosa aqui no Vale do Itajaí. Mês de abril, maio e junho costumam ser meses um pouco mais secos comparado com a estação de verão. E além disso, claro, o outono vai começar a trazer temperaturas mais baixas, principalmente porque a duração do dia se torna cada vez menor até o início do inverno. Nessa semana também nós tivemos a passagem de duas ou três frentes frias, que causaram uma certa instabilidade, provocaram chuvas, embora esparsas aqui no Vale do Itajaí, provocaram chuvas bastante intensas em outras regiões durante a sua passagem. Agora, para esse final de semana, as condições do tempo mostram que nós devemos ter condições instáveis em todo o sul do Brasil, porque essa massa de ar que está vindo na direção do nosso estado aqui, que pode ser ver aqui por essas cores mais vivas, que são os topos das nuvens mais altas, essa massa de ar está vindo da região que passa aqui pela Bolívia, para o Paraguai e, portanto, traz umidade e calor. Então, por conta desse transporte de umidade, é provável e a previsão indica que nós devemos ter pancadas de chuvas, e, principalmente, naquelas regiões mais de áreas de encosta, mas não são chuvas fortes, são pancadas eventuais, aquela formação de nebulosidade que vai oscilar, ora o céu está um pouco mais carregado, ora aparece o sol, e essas pancadas de chuva podem acontecer tanto no sábado quanto no domingo. A gente vai ver agora, numa outra imagem, a simulação do modelo indicando qual é a direção dos ventos e por onde o transporte de umidade vai fluir. Então, pessoal, nessa imagem aqui, nós temos a simulação do modelo numérico para o escoamento dos ventos perto da superfície. O que nós vamos ver aqui nessa simulação é a alteração da direção dos ventos com o passar do tempo, porque essa previsão, ela está correndo e nós temos aqui, perto do litoral de Santa Catarina, ventos vindo da direção nordeste, portanto, trazendo umidade em direção à costa, ventos também vindo de norte e aqui depois, com a chegada de uma frente fria, entre o domingo e a segunda-feira, vento de sul. Então, aqui, bem próximo da nossa região, nós devemos ter condições de chuva para o final de semana, como nós falamos na imagem de satélite, dava para observar o transporte de vapor d'água, aqui nós temos também a simulação indicando que vai haver precipitação de forma não muito intensa, mas deve haver precipitação entre o sábado e o domingo e na segunda-feira, a chegada de uma frente fria vai provocar queda de temperatura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.